Música Reunir os boiadeiros do sertão do meu Brasil Pra fazer uma homenagem muito simples e mais gentil Construir uma capela, amor puro e verdadeiro Colocaram a imagem do herói João Goiadeiro Música O que resta de sua luta para nós muito importante Um laço de doze braça e seu famoso verrante Se achar na cabelinha para uma recordação De quem foi o rei do laço, goiadeiro do sertão Música Sua noiva ainda chora quando vê uma goiada Quando ouve um berrante recicando pela estrada Lá na sua cabelinha existe um grande letreiro O seu nome João Ferreira Conhecido João Goiadeiro Música Todo mundo ainda começa O boiadeiro colosso Que foi ele o rei da luta no sertão de Mato Grosso Não deixou uma grande herança, mas deixou a sua glória Seu talento e sua luta ficou em nossa memória Música Música Música